Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, eu sou a Jobis e você tá aqui no Jobis Psi, um canal em que a gente pode rir das pessoas, é, rir das pessoas, é isso aí, porque hoje eu vou trazer um texto que faz tempo que eu queria trazer e é um texto de uma das piores vergonhas que eu passei na minha vida. É, esse ocorrido já faz oito anos, mas vira e mexe, as pessoas me mandam mensagens e me encontram, ah, eu adorei teu texto, aquele do aniversário, e aí eu, ah, o do aniversário, e o pior é que eu tenho dois textos com aniversário, então assim, esse texto, ele não foi sobre o dia em que as pessoas foram muito legais comigo, quer dizer, foi sobre o dia em que as pessoas foram muito legais comigo, mas também não daquele jeito. Bom, vamos lá, eu vou ler o texto que foi escrito ao sabor do desespero de oito anos atrás, tá, e esse texto, deixa eu ver aqui se tem a data dele, 8 de agosto de 2015, então vamos lá. Pessoal, hoje, supostamente, tínhamos um aniversário pra ir, a filhinha da Ana Paula, que infelizmente não consegui marcar aqui, mas marquei a irmã dela. Cheguei cedinho ao aniversário, Marília estava ansiosa para ver a professora querida e a Isabelinha, já foi cedo, na esperança de vê-las com menos gente e tirar um dedo de prosa. E nada da Ana Paula, e nada da Isabelinha, e nada da Cris, e nada de ninguém. E eu pensando, nossa, o que será que aconteceu? Comecei a ficar preocupada, o que teria acontecido com a Isabelinha, ou teria sido com a Ana Paula? Eu lembro que a Isabelinha andou adoecendo bastante por causa do frio em Poço de Caldas. Fui preocupando, Marília quase chorando, a monitora super legal, toda hora me dava informes do Totó na festa. E aí eu perguntei pra ela, Escuta, você sabe da Ana Paula? Ela, Ana Paula? Quem é Ana Paula? É uma convidada? Ai, aí a ficha caiu, e acho que a minha cara também. Chamei Estevam, seja discreto, não me faça um escândalo, mas acho que tamo na festa errada. Você tá vendo algum conhecido? Ele negou. Depois voltou com a revelação. Mamãe, no bolo tá escrito Camille. Ok. Qual é a regra de etiqueta quando você invade a festa alheia e fica nela quase toda, como se fosse sua? Letra A. Fica até os parabéns para saírem todas as fotos. B. Sai o mais rápido possível. Obstei pela segunda opção. Vai que a curiosidade apertava e alguém decidia perguntar quem era eu. Bem no começo da festa, um rapaz se aproximou de mim e disse oi. Eu respondi, mas ele não falou mais nada. Seria o pai da Camille? Estevam ficou preocupado com o presente. Mamãe, a gente pega o presente de volta. Eu, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Ai, que... A gente já entrou de penetra. Ainda vamos levar o presente embora? Tentei achar a monitora para pedir que ela apresentasse minhas desculpas à mãe da Camille, mas não a encontrei. Então, se alguém conhecer a Camille ou a mãe da Camille, por favor, apresente minhas humílimas desculpas a ela. Eu sei que dizer que eu não vi que estava na festa errada seria a desculpa mais esparrapada do mundo, mas é a única que eu tenho. Vou ali mudar de nome e de cidade e já volto. Bom, eu queria dizer que até hoje eu não sei quem era essa Camille em cuja festa eu fui parar, mas espero que ela tenha gostado do presente que ficou para ela. É, é isso.